A abertura de mais 147 leitos para tratamento da Covid-19 aqui no Estado. Confira o que ele disse aí, ó. Vai lá. O governo do Estado anunciou recentemente a abertura de 140 leitos e estamos agora anunciando mais 147 leitos que serão abertos por todo o Estado. Em Cajazeiras, em Pombal, em Patos, em Campina Grande e aqui em João Pessoa. Entretanto, essa capacidade de abrir leitos, ela é limitada em função não só dos equipamentos disponíveis, mas principalmente de mão de obra e de equipe médica que nós precisamos para fazer com que esses leitos funcionem. Então, mais uma vez, vale o recado. Nós temos que nos preservar, nós temos que manter o distanciamento social, nós temos que usar máscaras quando estivermos em espaços públicos, nós temos que fazer a higiene das mãos constantemente. E isso é o que vai nos manter vivos até a chegada da vacina. Agora, no mês de março, teremos uma mudança radical com relação às quantidades de vacinas que serão distribuídas no Brasil. E eu tenho certeza que entraremos em um patamar completamente diferente no ritmo da vacinação. Estamos muito próximos. Estamos muito perto de conseguirmos a proteção da população que só acontecerá através da vacina. Então, se cuide. Entenda que o Estado está fazendo a sua parte. Mas será impossível se não houver a colaboração de todos vocês. A colaboração é de todos, né? É do Estado, é minha e é sua. É de todos, né? Vem aqui comigo aqui, ó. Ninguém aceitou até agora. Eu tô vendo lá. Eu tô espiando. Lá no Instagram, arroba TV Tambaú. O que é que tem na minha mão? O que é que tem na minha mão?